Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho No baile funk, para tudo, para tudo Aí rapaziada, decora o refrão Ô DJ, segura pra nós que geral vai fazer na capela Agora a coisa ficou séria O bonde tá elegante Trombei a Dilma Geral, trombei a Dilma Tava com a dedeira monstra E de cordãozão gigante Trombei a Dilma Junto com ela tava o deputado Aquele que é sangue bom Cheio de uísque na mesa Vissolute e chandão Fiquei maluco Achei que eu tava brisado Ele colou na minha bota Pedi uma foto pra fazer um retrato Falei tô suave, pode tirar Nós não paga de artista Humildade prevalece Essa que é a fita Mas eu ganhei a cena Quando eu vim não acreditei Atracado com a novinha O José Sarney Ai, isso é pra tu ver Que nosso funk tá tomando espaço Quando for falar de nós Fecha a boca, recalcado Quando for falar de nós Fecha a boca, recalcado Segura DJ Agora a coisa ficou séria O bonde tá elegante No baile funk Trombeia Dilma No baile Oitava cadeteira monstra E de cordãozão gigante Trombeia Dilma No baile Se liga no papo que eu vou te falar Na maior satisfação Forte abraço, mano EZ E o meu mano bombom Olha só o que eu vou te dizer Na moral do incentivo Só quem gostou da palhinha Não bate palma pra mim Porque eu não sou merecedor de nada Bate palma pra Jesus Cristo Tamo junto rapaziada Quem quiser conferir É só jogar no YouTube MC Jefferson No encontro de MCs É o bicho Agradecendo Menor do Charme Agradecendo Neto Tamo junto Agradecendo Luciano SP Agradecendo Vinícius EZ Toda galera que veio com a gente Muito obrigado de coração O programa tá chegando ao final É nóis Mas é 24 horas por dia no YouTube Valeu gente Obrigado Valeu 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 Valeu